Olá, hoje eu vou dar uma dica de super útil para nós mulheres. Minha sugestão é usar e abusar do blush 3D de Natura Una. Bom, eu fiz um olho mais neutro, bem leve, com um trio de sombras também 3D, com as cores pérola e dourado. Agora com o blush, eu vou dar um ar mais saudável, como se eu fosse trazer o bicho do verão para essa temporada de inverno. Eu vou aplicar nos volumes do rosto, maçãs, têmporas, ossinho do nariz e queixo, para simular o efeito do sol, destacando essas regiões. Para finalizar, eu vou aplicar um batom rosa. Gostaram? Espero que sim! Um beijo e até a próxima! Música Música Música